E um homem suspeito de matar a ex-companheira com mais de 30 facadas se entregou à polícia. Vamos conversar com a repórter Tiffany Alves para saber mais informações sobre esse caso. Boa tarde, Tiffany. Quais são as informações aí dessa situação, né? Como é que está esse andamento desse processo? Oi, Natália. Boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o TCM Notícia desta sexta-feira, né? Como você falou, o suspeito de assassinar sua ex-companheira a facadas no dia 17 de julho aqui em Mossoró, Franseildo Cardoso da Silva, se entregou à polícia nessa quinta-feira em uma delegacia de plantão na cidade de Catolé do Rocha, na Paraíba. Franseildo é acusado de matar a sua ex-companheira, né? Ana Carolina Ferreira de Oliveira, de 22 anos. A gente vem acompanhando esse caso no jornalismo TCM, que aconteceu no dia 17 de julho. E para relembrar um pouquinho o caso, né? Ana Carolina estava em casa com sua filha quando o ex-companheiro chegou e matou ela com cerca de 37 facadas na frente da criança filha dos dois, né? Eles estavam há 15 dias separados quando o caso aconteceu, por isso foi considerado um crime também, né? De feminicídio. Franseildo estava sendo procurado pela justiça desde julho e no mês passado, inclusive, a família foi até a Câmara Municipal de Mossoró, né? Para pedir por justiça, pedir que a polícia pudesse encontrar o assassino de Ana Carolina. E aí, nessa quinta-feira, né? Aconteceu essa entrega do suspeito na delegacia em Catolé do Rocha. O jornalismo TCM entrou em contato com a Polícia Civil da Paraíba e o delegado responsável pelo caso disse que o acusado se apresentou na presença, né? De um advogado e que foi dado o cumprimento do mandado de prisão expedido aqui em Mossoró. Em seguida, ele foi encaminhado para o presídio de Catolé, onde ele está preso atualmente. Nós também entramos em contato com o delegado daqui de Mossoró, que afirmou que o preso vai ser encaminhado na segunda-feira, dia 5 de setembro, para ir para Mossoró para dar andamento a esse caso.